É o Tiaguinho MD, e a Mila no controle vai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Olha tudo, olha a obra, ele paga tudo, olha aí A tua blusa, a tua cama, a tua rua Aqui aqui a blusca Aqui, aqui Aqui a blusa chile a cabeça Já se acertei Ele tirou a passagem? O que é que ele tirou? Você droga alguma coisa? Só assim pra te ouvir e deixar sair na rola Você prefere ouvir aquilo ali do que? Você não vai ouvir alguma outra coisa Ela vai nos colachar Pela hora Tenho medo de voltar Pela hora Eu sei que vai dar valor Pela hora Ela vai nos colachar Pela hora Ela vai nos colachar Pela hora Pela hora Ela vai nos colachar Pela hora Eu sei que 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 vai nos colachar 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 Pela hora Eu sei que vai nos colachar Eu sei que vai nos colachar Pela hora Eu sei que vai nos colachar Pela hora Partando para junto Na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade É verdade Entrou? 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 Responde Juvinho Eu falei arnando em três vezes Me mandou a mensagem pra ele? Não Então manda nossa pergunta Qual o valor da sexagem da arara? Obrigado Vamos lá Mistura a gente assim Se liga aí Sabe, sou um cara não pedi muito da vida E já me contei com um ponto de atenção Você só pensa em ir pra barra com as amigas Chega o Netflix, o cachorro e o rosto Que tem muito espaço Pra plantar alguém Pra essa situação eu já virei nefrem Preciso de alguém Que me dê calor E a noite agarradinho só curtir o amor Pra esquecer a vida Filme o comigo Como é toda a orelha Assim o amor de amigo E quando a luz apagar Chega Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Vai se ensina aqui Filme o comigo Como é toda a orelha Assim o amor de amigo E quando a luz apagar Chega Aí a gente vai deixar rolar Fochazinho Sabe, sou um cara não pedi muito da vida E já me contei com um ponto de atenção Você só pensa em ir pra barra com as amigas Que o Netflix, o cachorro e o colchão Que tem muito espaço Pra plantar alguém Pra essa situação eu já virei nefrem Preciso de alguém Que me dê calor E a noite agarradinho só curtir o amor Pra esquecer da vida Filme o comigo Como é toda a orelha Assim o amor de amigo E quando a luz apagar Chega Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida Filme o comigo Como é toda a orelha Assim o amor de amigo E quando a luz apagar Que a gente vai deixar rolar Pra esquecer da vida Filme o comigo Como é toda a orelha Assim o amor de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Não esquece da filha de vim comigo Correia toda negra Sem vapor de abrigo E quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Aí no meio da madrugada na sala A gente assenta a geladeira Brincadeiro de colher, negócio de canela Fim e tortinha, tudo o que você quiser Deixa rolar Mano Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor Que ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada mais Nada pode ser melhor Do que a gente junto Nós estamos E três minhas histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da cana Nada pode ser melhor Pra gente se amar Vai ser cargueria Senna Aguá de coco A cervejinha Terra é Aguá de coco Queira tomar Ao pago até Ao pago até Sendo mais calor e ninguém pode nos achar Olha o maquinário Será que os caras vão pegar a maquinada ali? Será que vai ter alguém lá ainda? Como assim? Eles iam lá para o lugar, a peste Ah, mas não sai de lá não, a galera está tomando café Você não colocou seu elástico para despertar? Colocou seu relógio para despertar? Não Se eles não estiverem ali, melhor a gente ir lá para o lugar da construção da aeronave Se eles não estiverem ali, né? Ah, mas eles vão estar ali sim Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá Da tempo da gente tomar um café tranquilo com eles ali E aí E aí Depois de ti, eu juro nunca mais me apaixonei Ninguém me faz feliz como você me fez Olha pra mim, sonhador, sem rumo, sem carinho, sem amor Amor, 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 eu te perdi Que vista mais achei nesse país? Peguei carona com beija-flor no céu Ruei em paz, te amei demais No espaço de conversa que eu tuei, 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 tuei Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo, fez de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena, é só ser o meu coração Tem serviço, hein, Pedro? O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo, fez de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena, é só ser o meu coração Tá escrito, Deus estrela O destino me pousou em suas mãos Em suas mãos Depois de ti Hoje eu nunca mais me apaixonei Ninguém me faz feliz como você me fez Olha pra mim Vai esquentar o sol só Por amor, 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 amor Eu te perdi Eu te perdi Eu nunca mais achei nesse país Peguei carona com o beijo A flor do céu Fui em paz Te amei demais No espaço do universo No espaço do universo Por você cruzei o mundo, fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena, é só ser o meu coração Sem amor não vale a pena, é só ser o meu coração É só ser o meu coração Tá escrito, Deus estrela O destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo, fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena, é só ser o meu coração Tá escrito nas estrelas o destino me pousou em suas mãos Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão O destino me pousou em suas mãos Serviu.